E pessoal antes de começar só quero falar que se você quiser ganhar um Cyberpunk 2077 no dia do lançamento aí você pode ganhar agora em qualquer plataforma da sua escolha Acesse o primeiro link na descrição pra você poder saber como participar, participa lá, muito rápido e simples e é esse o recadinho Uma das características de alguns jogos é apresentar finais múltiplos né, isso daí dá uma dinâmica melhor pro jogo e as vezes até um fator de replay Aí, então alguns jogos tem dois finais, alguns três, alguns até chega a quatro, mas existem outros que meio que passam do limite sabe Os caras vão e fazem, vamos dar louco aqui e colocar milhões de finais pro jogador E vamos falar basicamente nesses jogos, jogos que tem tantos finais que é praticamente impossível você ter visto todos, jogado pra ver todos A não ser que seja um cara extremamente hardcore em alguns deles Então vamos falar aqui desses finais, jogos que tem tantos finais que você não viu todos ou se você viu pelo menos foi assistido no YouTube também Então antes de começar de deixar o like, se inscreve no canal e vamos falar dessas loucuras aqui hoje Bem, vamos começar aqui com Shadow the Hedgehog Esse jogo talvez ele não seja o que tenha tanto final, ele tem 10 finais Embora isso possa parecer muitos outros jogos dessa lista aqui dão uma superada boa E ele tem uma mecânica de você ter caminhos diferentes por partes do jogo que você passa, por levels que você passa Se você for ver essa imagem, ele mostra basicamente as rotas que você pode fazer E aí, no final vai decidir mais ou menos cada um dos finais que você pode escolher E você vai desbloqueando os 10 finais O que faz você ter que zerar o jogo algumas vezes, pelo menos umas 10 vezes que você vê esses finais Pra aí você desbloquear o final verdadeiro ainda, o que é mais chato ainda Então você tem que zerar o jogo 10 vezes Se você quiser ver o final verdadeiro, o finalzão lá Que simplesmente é desbloqueado depois de tanta sofrimento e peleja Pois é, esse jogo aí ele não tem tantos finais Mas ainda assim você tem que jogar por todos eles se você quiser ver o último Que torna isso um pouco cansativo até demais Undertale, talvez um dos jogos índices aí que se tornou mais famosos hoje em dia E é um jogo de RPG com uma mecânica de batalha um pouco até diferente Ele é um jogo muito divertido, seja pela sua história e personagens E o senso de humor que esse jogo tem, ele é muito legal E ele tem abordagens diferentes, você pode desbloquear finais diferentes pra ele Mas a maioria dos finais conhecidos são os três, né Que é tipo a rota neutra, que você ao jogar você pode derrotar alguns inimigos E isso daí vai desbloquear a rota neutra Tem o final pacifista, que simplesmente você pode, inclusive o jogo te dá essa opção De você conseguir dar spare, você conseguir não derrotar todos os inimigos, né Você é realmente um pacifista, você não vai derrotar nenhum inimigo presente no jogo E a rota genocida, que simplesmente você vai derrotar todos e todos que você vê pela frente A louca mesmo Esses daí são os finais mais conhecidos do jogo Porém, existem várias alternativas diferentes Não alternativas grandes a esses finais, mas que são algumas mudanças no final Que é considerado um final diferente pro jogo E assim, essas possibilidades de finais diferentes que o jogo tem Simplesmente você vai ver uma por uma, elas dão 93 finais possíveis Claro, esses finais não tem grande diferença um do outro É apenas um detalhe aqui, acular, né Porque fazer 93 finais pra um jogo de uma forma perfeita é muito difícil Mas existem esses 93 finais Dá pra você tentar fazer Inclusive tem uma tabela gigantesca Mostrando cada tipo de coisa que você faz Que vai ativar um, dois finais diferentes até os 93 O que é muita coisa Além desse cara que fez o speedrun de todos os finais dos jogos 93 Eu acho que quase ninguém mais se arriscou a conseguir fazer tudo isso Porque realmente é algo muito grande, complexo E que tem poucas diferenças Não é algo com uma diferença muito absurda um do outro Porque nem vale muito a pena Mas é muito louco essas possibilidades finais que Undertale dá E é algo que, cara, pra mim é insano demais Fate Stay Night Embora eu tenha conhecido isso aqui pelo anime Ele é um jogo que tem uma visual novel Que é basicamente aqueles jogos que você tem textos E que você responde personagens Você interage com personagens Mas basicamente não tem muita gameplay, né É só apenas ler, ler e ler De uma forma mais interativa Acho que quem conhece visual novels aí, jogos Vai saber, tipo, né, compara e tal Enfim, esse jogo aí Entretanto, ele possui algumas rotas, né E dependendo das rotas e escolhas que você tiver Isso vai te levar a caminhos totalmente diferentes Então, as suas escolhas aqui, elas realmente importam E afetam no final do jogo mesmo diretamente Tanto que isso importa de uma forma tão insana Que pra você ter noção Quarenta e cinco Você acertar o final bom logo de primeira É algo não muito fácil Até de segunda, terceira Você vai ter que jogar um pouquinho isso aqui, né Fallout 2 Da época que o jogo ainda nem era aquele jogo em primeira pessoa Ele era simplesmente aquele joguinho com visão isométrica Mas ele sempre foi um RPG pomposo, né E como há muitos RPGs aí O Fallout, ele tinha os seus tantos finais aí E eram bons finais de quantidade mesmo O jogo, ele tem, obviamente, opções de escolhas Você escolhe ali de NPC A grupos que você se alia, né E dependendo de todas as escolhas que você for seguindo Que você for fazendo Isso vai dar variações nos finais do jogo Então são mais ou menos, no total, 47 finais Que Fallout 2 possui Embora não sejam finais tão megamente bem feitos assim Porque todos os finais de Fallout simplesmente É uma tela estática Com alguma coisa de fundo E uma frase lendo um textinho final Dando a conclusão E a única diferença entre esses finais Em alguns casos é mudar a tela de fundo E, consequentemente, mudar o texto E a forma narrada ali dos finais Mas ainda assim, são 47 finais diferentes Com textos diferentes Definindo aí o que você fez mais ou menos ao decorrer do jogo As consequências E o que isso levou De uma forma meio que resumida Aquele final É coisa pra chuchu mesmo E por último, nós temos um jogo da série Star Ocean Que é o Second Story Esse jogo, eu gosto muito dele Simplesmente por causa do combate dele Na época que eu joguei isso aqui Ele já não tinha aquele combate muito De turnão, né Então ele era aquele combate bem action mesmo Você não tinha nada de por turnos ali O que deixava o jogo com um visual bem mais legal Ele já era bonito graficamente, né No nível de detalhe 3D Com o combate dele era maravilhoso Inclusive, é dos mesmos criadores Pra quem jogou aí De Valkyrie Profile Então, esse jogo Ele tinha um combate muito da hora E, entretanto Esse jogo, ele tinha um sistema Meio diferente O que permitia você ter tantos finais Que era meio que bizarro também Isso porque O jogo, ele possui Uma série de personagens Aí, e esses personagens Simplesmente você pode Ter afinidade com eles Então você pode ter afinidade Com esses personagens Esse personagem pode ter afinidade Com alguns outros personagens E, entretanto Alguns outros Já não vai ter tanta afinidade Por você ter afinidade É uma parada muito louca Inclusive, quando você para Em alguns momentos do jogo Você pode conversar E melhorar essa afinidade Com alguns NPCs Com alguns personagens Que estão ali E, bem Isso daí vai Definir vários finais Tem personagens que podem terminar sozinhos Tem personagens que podem terminar Tipo, em conjunto Então tem final Para dois personagens juntos E, somando tudo isso Dá mais ou menos 86 finais Para o jogo E é um jogo bem grande RPG E tem 86 finais Possíveis Que você pode pegar O que é algo Extremamente bizarro É muita coisa Porém Isso ainda muda Mais um pouco Porque esse jogo Teve um remaster Que é o Second Evolution E, basicamente Além de algumas melhorias E mudanças Que o jogo teve Acrescentaram mais finais Para o negócio Chegando a 100 finais É O jogo consegue ter 100 finais diferentes Isso é da hora Para caramba Porque isso dá opções diferentes De términos diferentes Com personagens diferentes Do jogo É bem legal isso Mas é coisa para caramba Mano Imagina Eu acho que não tem como Você fazer tudo assim Deve ser Por que eu tenho que ser Muito viciado Isso aqui E meus queridos Esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não se esqueça do seu like Se inscrever no canal Agradeço a visualização de vocês Eu fico por aqui Um grande beijo Um grande abraço Até o próximo vídeo Um beijo no popô É nóis E fui-me